E aí, mano, começando mais... Você assustou não? Tá, pois não, tá. Mas o seu ouvido aí em casa estourou, que eu tô ligado, porque esse microfone aqui já é alto, eu grito ainda aí que complica tudo. Bom, rapaziada, como vocês sabem, estamos naquela vibe da mansão Tchacabum. É a mansão Tchacabum? É a mansão Tchacabum, é a dança do verão, verão muito quente, 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 feito vulcão. E é o seguinte, mano, só que a gente, como é pobre... Qual que é a zica que o pobre tem? Fala aí pra eles aí. Você vai pra praia e tá chovendo. Tá chovendo, essa é a zica de pobre, ó. Olha aí, ó, tá chovendo, rapaziada, tá chovendo, já tava 32, 60, 90, no caminho, no caminho, o caminho tá, mano. O carro, a gente teve um acidente na pista, não é, gente, né, teve um acidente. É mesmo, tem que pegar o GPS. Teve um acidente na pista, tá ligado, tem um acidente na pista, só que ficou tudo parado e a gente ficou dentro do carro muito tempo. No próprio caminho tava um calor do caramba, chegou aqui e começou a chover, é aquela zica de pobre, não tem jeito, mano, não tem jeito. Falei, mano, a gente precisa gravar, precisa criar conteúdo, porque afinal foi caro, não foi não? Muito caro, não foi caro, não foi caro, não foi caro, não foi muito caro. Cachando real dessa cara, seja na chuva, se tiver renovachajando, caindo granito, se tiver caindo granito, se tiver caindo granito, quer dizer o que for a gente, caralho, 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 a granita pesquisando, bom, mas é isso, eu tive a ideia de fazer um vídeo aqui, mano, eu falei, mano, a gente tá chovendo, que dá pra gente fazer, eu vou gravar um vídeo, enchendo o carro de novo, vai encher esse, porque isso aqui não dá, mas dá pra existir, isso aqui é muito grande, é muito, não é, pelo amor de de Deus, Mas a ideia do vídeo, mano, é encher um carro de bexiga Encher, estofar o cara aqui dentro de bexiga Vai ficar só o motorista aqui dentro, tá ligado? Com o carro e a gente vai andar Porque aqui em condomínio, vocês sabem como que é, né? Tipo, muito de boa Dá pra você andar com o carro aqui bem devagarzinho Não tem pedestre, não tem carro, não tem nada Só tem mansão, mansão, vou falar pra você, viu? Tem um mercado que deve ser caro pra caramba Mas eu não sei nem como é que faz Até agora eu não sei, não tô entendendo isso aqui Não, a gente tá onde? Não sei Você vai ter que virar aqui, ó Vira aqui, vira aqui, vira aqui Olha a casa do Neymar ali Enfim, deixa o dono que se virar pra achar esse negócio aí Mas a ideia que eu falei pra vocês é essa Vou encher o carro de bexiga Encher e tentar dirigir um carro cheio de bexiga Quero ver se é possível dirigir um carro lotado de bexiga, mano Vamos aproveitar que tá chovendo Vamos fazer esse vídeo pra você Então se você é novo aqui Já deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal Vários vídeos aqui na mansão Tchacabum Eu vou lá pro mercado Vamos tentar se achar aqui Porque nós tá perdido, óbvio, né? Porque o bagulho é muito grande Mas é isso, daqui a pouco eu volto aí Bom, meus amigos, estamos no mercado Vou tomar até um celular Porque senão é vapo Os caras já aprendem lá na hora Olha o que eu achei aqui, ó Bexigão Ah, aqui são 200 bexigas Você acha que 200 bexigas enche um carro? Eu acho que enche Vamos colocar essa cliente Eu também acho que Eu achava que 3 já enche Ele falou 4 Então vamos levar 4 bexigas O que mais que falta agora? Só começar, né? Só comer mesmo Tô com fome É, desimportante E com o meu filho, ninguém não comprou É, isso Eita, peste Olha aqui os auxiliares de bexiga Que fizeram o curso de encher bexiga com a boca E hoje é que a gente vai fazer isso no carro do meu quem 12 Eu acho que aí vai ser mais bexiga O cara que falou é mais O carro é maior Dá pra fazer um vídeo mais top Então vamos fazer aí Vou começar a encher de bexiga esse carro Ainda bem que tem muita Você gosta de mais de bexiga? Mas tem que mexer, né? Deixa eu ver a boca Aí chefe Vaza espaço pelo dedo Que tá faltando, né? Por isso que ele não gosta, Rafa Mas é isso Vamos encher aqui Esse carro aqui De bexiga Vai demorar muito A companhia Vamos começar a todo mundo Deixa a câmera Para ficar todo mundo aí Vem chero Todo mundo Fecha aqui Já era Vambora Olha o time lapse Inzada aqui no papel Ele pisca no condomínio E acapulco Olha o que os caras tem de suporte Para celular Então tá bom É isso Agora a gente Cada um pega uma cor aí Pega uma cor aí Eu vou ficar com a azul aqui É amarela É isso Agora a gente vai arrepiar aqui Começar a encher bexiga Vambora Time lapse Começou E aí? Como é que tá aí? Faz o seu amor aí Qual o tanto de bexiga já? Deixa você botar tudo aqui Tem quantas? São duzentas bexiga Eu acredito que não vai precisar das duzentas nem a pau Mas não vai encher isso aqui Ai, tá porra Tá miséria Não vai encher isso aqui de bexiga Vamos ver o que é a mão Aqui atrás não é limpa ainda Já tem pouco Aqui na frente já tá começando a encher Mas a gente vai ter que encher Aqui na frente Não tem secador aí não? Não, a gente tá esperando um asmático Ele tem asma ali Por isso que não quer encher as bexiga Vai encher a bexiga Viada, eu juro Eu acho que se eu encher Meu pulmão explode Juro, eu não aguento não Olha os cara que eu trouxe pra trabalhar Pô, isso é muito da hora Na hora que a gente for sair pra andar Alguém vai ter que ficar fora Falando aí Esquerda Não vai dar pra ver muita coisa não Não, dá sim Coloca as bexigas atrás de você E coloca a cara no vidro Você não vai bater, vai morrer de vidro Bate não, pô Bate não, vai por mim Bom, achei que vocês vão achar estranho Falar cadê as bexigas que estavam aí Porque a gente tava cheio de bexiga aqui Só que a gente tirou tudo aqui E jogou pra trás Vou mexer a primeira parte de trás do carro Ó, mano, já era, velho Tá, tá encostando no teto Mas a gente ainda vai colocar mais aí Porque depois a gente joga aqui na frente A gente tem que se arrumar certinho aqui Pra poder não dar ruim na hora de dirigir O que você vai fazer depois que essas bexigas errou? Eu não sei O que que não faz? Vamos sair doando aí Doando, né? Vamos chegar com a culpa Se falar que a gente deu a culpa de presente pra alguém, pô Não, tá maluco, rapaz? Já era, mas agora não vai começar a encher A parte da frente aqui, mano Que aqui atrás já tá Tá belotado Boa, rapaziada É o seguinte Tô aqui dentro do carro agora O Nima vai ficar gravando ali de fora, ó Vai ficar gravando ali Eita, como é que tá isso? O frente aqui tá puxadão, hein? Eita, peste Como é que veio? Eita, bate aí, bate aí Tá puxado? Soltou? É isso Bom, vamos sair aqui agora É um carro... Eita, peste Calma aí, ele vai atropelar ele É um carro vlog Cheio de bexiga Não sei se isso aqui vai dar bom ou não Com certeza não vai Mas a gente vai andar no condomínio É bem, bem de boa Nossa Tá conseguindo ver, hein? A gente ganha Olha, olha Olha aqui Olha lá Olha os nossos flanelinhos Olha os flanelinhos Olha os flanelinhos Eita, peste Nem tô te vendo Meu Deus Olha lá, ainda nem vou virar o volante Vou virar o volante Tem que ser assim, Rogério Aqui, ó Nossa Tem que ir devagarzinho Aí Vem Aqui, ó Agora pro outro Pra esquerda Pro outro Tchau Ó, pra esquerda Vem Calma aí, ó Acelera não Senão você me atropela Vem Vem Aqui Pode vir Nós tem o CT Tem o quê? É o CT Ele é o CT Ave Maria Primeiro Esse aqui é o carro vlog No meio de mexicas Que vocês estão vendo no YouTube Acho que ninguém fez isso Ela vai virar aqui mesmo? Eita, peste Calma Calma Pode ir, marca aí Que não dá Aqui, ó Eita, peste Bateu, bateu Aqui, pode ir, pode ir Aqui tá suave Eita, peste Eita Calma Liga o ar no máximo pra ver Consegue, consegue ligar o ar no máximo pra ver se as bexigas vão se mexer? Eita, peste Eita, peste Caça aí, caça aí Caça aí, caça aí Aí, aqui, ó Fica aí Vai No máximo Aí, no máximo Vamos ver aí, as bexigas vão voar Ninguém tá fechando tanto de carro passando Ninguém tá entendendo nada Deixa eu limpar aqui agora, que agora é a hora que você voar Nossa, agora bateu um ventinho, delícia Tá subindo, tá? Olha, olha, ela tá flutuando Jogando pra trás Tá dando pra ver Tá flutuando as bexigas Pega a peste Deixa eu abrir o ar condicionado aqui, desligado Olha, olha, elas tão flutuando tudo, ó Aí Tô pesado, tio Vai ser pra onde? Vou ir reto Vai reto? Vamos ver Aí, caramba Nossa senhora Meu Deus Vai ver a lombada Nossa Olha o cara ali Olha que merda é essa que tá acontecendo aqui Esse cara tá assim Tá pintando Não, não tem chegando nada Não, vamos ter que voltar Vamos ter que voltar Tô chegando, tô chegando Opa, foi aqui que pediram a bexiga? Foi aqui que pediram a bexiga? Foi aqui? Aniversário aqui Aniversário aqui Opa, é o aniversário aqui Vamos entregar Aí, ó É o aniversário, vamos entregar as bexigas aqui Vai, vai comemorar Vai Vai Vai, vai comemorar Então, olha as costas Aí, não consigo Não vai Não, não Tenta, tenta estacionar Estacionar Eita Estarei uma Vai Ai, tá peixe É difícil Ai, tá peixe Estacionar, vamos estacionar Vamos estacionar Vamos ver Eita, caiu tudo na fora Nossa Isso aí Parabéns Opa Chegou aqui pra festinha Olha aí, olha o que aconteceu aqui Susto da bexiga Susto da bexiga É igual o que eu falei É calor pra bexiga Vai jogar tudo pra fora e sair voando Mano, dá muita bexiga, velho É muita bexiga Mas aí, ficou muito da hora lá dentro do carro Você é louco Bom, vamos fazer o seguinte agora Vai estourar essas bexigas aqui O Dom que vai tentar passar por cima aqui pra ver se estoura Vamos ver, vamos ver se estoura Pode ir Pode ir Pode Parabéns, parabéns pra vocês Tem mais aí? Não, agora você vai ter que passar aqui Eu acho que é melhor não estourar na mão Porque veio dessa velocidade Estoura ou quatro A gente finaliza mais um vídeo É o bravo aqui desses piques Gostou, Genilo? Pô, mano Tá quentinha? Tá quentinha Aí, ó Pra menos tá bom, né, rapaziada É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui hoje Dirigimos com o bexiga, né não? Doquei doze É, ó Doquei doze, ó Essa é a mansão Essa é a mansão Te acabou Quem viu verás Quem não viu verás Que é isso Espero vocês no próximo vídeo Se inscreve Se inscreve no canal aí Deixa o like É isso Não parece que tá tão frio assim não Ai, fô, bom Eu tô lá lá É, ó Deixa eu ver se inscreve É nóis Fui E aí E aí